Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta, eu sou o Barmanic, pra quem não se lembra Vou fazer mais um drink aqui pra vocês, simples, pra quem viu o Sour É quase a mesma coisa Quando a gente vai fazer esse drink, é o Fizz O Ricardo vai fazer o Gin Fizz Mas a gente pode fazer whisky com pisco, com martini, qualquer drink Metro Fizz, tranquilo Vamos lá? Uma dose do destilado, no caso, o Gin, que eu estou usando É, um giro, tá? Meia dose do nosso suco de limão, que a gente já fez antes Uma colher de açúcar Vou dar uma caprichada na colher Vai a gosto Fechou Gelatim Copo Long Drink Com gelo Com o sal Vai levar a faculdade do copo Aí você completa com soda Beleza Pelo amor de Deus, não batam a soda Na minha bateria Vai bater Carudinho Foi Opa Mas tem que ser bom, hein Tem que ser bom Vamos ver Interessante Interessante Mas de repente botar um pouquinho mais de açúcar Porque a soda dá uma Cuteada Refrescante Comendo um dia de calor Uma noite Uma borra de quente Vale a pena isso Favela da Mangueira Uma bela vista daqui, né Pra favela E o nosso grande Maracanã ali Construção Reconstrução, né Reforma desse caralho de asa Ali acima pequenininho Mais ou menos ali, ó Ali é o Pão de açúcar Algumas coisas pra cá Pra lá E tudo mais Uma bela lua E o que vá Ainda 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 Obrigado.